Salve, salve, família Evendeka do FIFA aqui, mais uma vez, e hoje estamos aqui num joguinho bem doido, bem doido, aí ó, Lewandowski, 111, o jardim dele, é um jogo de cartinha, mano, de futebol, igual o Yu-Gi-Oh, mano, é um jogo bem doido, mano, isso é louco, eu não tanco não, jogar um jogo desse, esperar carregar aqui, o jogo basicamente é você ficar jogando, jogar automaticamente, e ganhar os pontos, que são as bolinhas coloridas, aí você troca em carta, aí ó, as cartinhas aí, ó, o Bayern de Munique, ele não tá ruim não, hein, mas o Barcelona tá melhor, mano, olha aí, ó, bora ver como que é esse joguinho, gente, dá até medo de olhar, ó, aí passou, ó lá, os bichos soltam poder, mano, ó a viagem desse jogo, mano, ó, o Flamengo pegou, não dá nem pra narrar, mano, os cara é muito rápido, o Neuer pegou, é um coleiro monstro, né, não tem o que fazer, o Gnabry, quando você jogador são os antigos, desconcertantes, quando chega no carrinho, você ganha pontos de empolgação, EP, hmm, pontos de empolgação, não precisa ver isso não, olha isso não, empolga atrapalhando, olha o Vandowski, toma, o Neuer pegou de novo, paraújo, grave, else any damage, polícia, paguei, mano, pula, pula, já tive com naprawdę, ó, desespero pudei para sair na frente, vixi, passou, passou, já era, toma, o homem, Pedrinho, acorda pedrinho mas até assim é fácil fazer gol né o maior cartão vários mas se você não fica ele não ia catar nem aquele primeiro gol na arte da cartinha aqui né se é não em falar soltando poder mano bagué é porradaria aqui mano é futebol não é porradaria levantar você fica aí ó e combina as habilidades especiais toma e se o cara ativou o como é a merrada ele toma no gol lá toma não tem como pegar eu consegui ter uma idéia como este único né é uma espécie de tirar o fôlego e na partida e agora nós vai com os pequeninos bem né só vamos falar o irmão achando que ele ia até pequeno que não apresenta o nome do time vai ser ele ficar do filho faz não é futebol de pobre né e aí o bk do fifa o uniformezinho vou botar aqui igualzinho do milan ou vai ficou feio não pode aí por secundária vermelhão e agora você não vai fazer o nome do primeiro e aí deixa um preto deixa assim mesmo tá bom escolheu o escudo, deixa eu ver, a gente agora não vai com esse nome, não tem preconceito com o escudo mesmo, não sei se não, aí ó, tem camostra, agora aqui nós vai nos packing up, já chegamos como já, no packing, só vamos, só vamos, 11 giros, só vamos, espera baixar, baixando as cartinhas, bom, muito exato, não chuta, bom, será que deu bom? Não conheço, não conheço, manda um salve pro Haaland lá, manda um salve pro Haaland também, peguei repetido, primo do Alaba, nunca vi jogar na Inglaterra, esse aqui, não importa, não importa também, cara de zagueiro, hein, zagueirão, cara, esse aqui eu não conheço, mano, agora dá bom, eu gosto, hum, camarite, monstro, camarite, monstão, é, não demos sorte não, então, bora pro próximo, bora pro conheço que o ganho chegou, né, pra avisar a nós, vixi, a bola vai ter no presente, 250 bagulhinho, tem mais, tem mais, bora ver o que vai pegar, um bilhete, seleção de clube, tem destaque, bora pro próximo, vixi, é o Messi, ó, o Messi aí, ó, nós logou no jogo e já tem um graças, Messi, acabou, agora, né, bora pro PEC, achei um PECzinho aqui, ó, que dá pra escolher a carta que você quer, mano, esse aqui é da hora, hein, ó, ó, Rascarreta, Gabigol, o Karei, o Xô ali, triste, o Guguedes, os caras de São Paulo que ninguém me liga, né, Boca Juniors, David Luiz, os caras de São Paulo de novo, tem uns caras sem ovo daqui, né, ninguém liga, ó, uns caras sem ovo, quando você vê que o cara tá sem ovo, de queiroz ali, o Boca aí é pegar o Gabigol, é o homem, né, Gabigol usado, ó, aí, o Bichinho é forte aqui, hein, mas o tema tá atravessando o Ficha, eu queria que o Ficha tivesse, né, uma, um, 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 brasileiro, imagina, o Ficha tivesse, e assim ficou o Corinthians aqui, mano, olha, resgatamos já o homem, agora, bora gastar uns pet, né, agora sim o pet, lá, ele deu a marca, pet indo ao ar, senão, bora ver se dá sorte, mano, eu gosto, hum, eu gosto de pet indo ao ar, senão, eu gosto, hum, toma, na bola roxa, ó, já vem a animação bem diferenciada aqui, estilo Dragon Ball, vamos ver quem, ave maria 91, credo, oxi, a carta simplesmente, foi por cento e oito, tava 91 e foi por cento e oito, eu achando que tá aqui assim ruim, mas, ó, na hora que eu vi o Aldergar, eu ouvi ter um, pelo amor de Deus, bora pro próximo pet, mais um pet, mais um pet, hein, eu gosto, hum, eu gosto, hum, é muito bom, 11 jogadores, só vamos ver o que vem nessa bênção, nem pra ver o Neymar, igualzinho na alta conta que eu já tive nesse jogo, mas, não esqueci de salvar, né, viu o Neymar, Améfica, Cacá, Roberto, Carlos, não vê animação boa, mas, 156, Goata, Taze, mano, eu odeio esse Goata, não conheço, você vai aposentar logo, Montiel, lateral, Gabi, as Mirapira, pira, a Mirapira, que, hum, espinosagem, aí se nem jogou a copa, aceitado, Florezinho, hum, não, quero saber não mano, eu só quero ver carta boa aqui, Juliano, 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 hum, 105, assim, Malinozvic, sei lá, Malinozvic, sei lá, Malinozvic, ou 105, é, Abraham, esse Abraham aqui é odiado no FIFA, mano, na moral, eu peguei a cartinha dele, ele tava 60 milhões na época, mano, velho, eu achando que ia ficar 60 milhões de coins, né, pra mudar o time, não deu, que mal puta, não sabia jogar FIFA direito, último pack, né, família, aí depois a gente vai escolher um acertinho ali, tá, agora, vem cá, certo, então, bolada, agora veio a diferença, agora veio a diferença, diferente, diferente, mano, já começou em 60, esse aí, não conhece, corre berg, um conde, meu irmão conde, um conde, tá nem aí, não conhece, tem um jogador aqui que eu não tenho, mais um croata, hum, River Plate, é, esse aqui eu já peguei já, sanguiri, esse pep aqui, será que é um pep, de Portugal, mano, pep mesmo, porque o pep é do porto também, não é, ele joga um porto eu acho, ele joga o pep, ele joga um, um, mn, no batalho, o batalho, o batalho, o batalho, tem que ser o homem, essa o vídeo, vem aqui, mas vai ver, tem que ver, é isso, vai mudar, no set, olha lá, olha lá, ele supremo, se você quiser mais, ai ó, agora a pessoa vai ser um vinho né, poderia entrar no fita e não entrar lá, pra ver se só tem a venda aqui, cacá, tem Maradona, Marthaus, a gente que lindo, Ronaldinho Eto'o, Deco, Rometa, Fichão eu já falei, Shimaika não, Oliver Kahn, será que tem um Oliver Kahn lá no fita, não acho que não tem não, lá pra baixo vai ter a venda, o Kroos também, ver se dá bom, agora eu vou ver, tem aquela corpete de lenda, mas voltamos, a Kata, Romário, Fleevers, Chave Anonso, Beckham, Chave, Cacilhão, Beckham, as cores, só os mapas dele, ó, é, família, já sabe quem nós vamos pegar, né, aqui, o Carnaval ali, ó, Rompete Carne, oi, né, Beckham Bauer, ou Beckham Bauer, por que você não vê que eu fiz isso, mano, esse Beckham Bauer aqui ia matar o Maldini, mano, o Maldini é monstro, mas o Beckham Bauer é melhor, o campo que deu, mas ele não vai comprar o campo que deu lá no FIFA, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar o Moradona mesmo, aí, sim, aí, pegar uma versão básica dele a melhor, mas é isso, família, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, inscreve, compartilha, comenta se você gostou desse jogo ou não, pra eu continuar trazendo ele, e, se não gostarem, mano, eu vou trazer mais jogos até, mas é isso, é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo, E aí E aí